baseando na situação de passar se bem que próprio Raimundo situações que está envolvido por exemplo se ele não pegava o tráceo a primeira vez que tem problema com o quinto tem problema o que não tem problema do estado Não. 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 Armando, eu vou dar um minuto. Não. Não, não. Eu vou dar um minuto. Vá! Eu vou dar um minuto! Vamos, vamos, me ganha, meu quer. Dá um minuto e dá um minuto, vás! Eu tenho dois minutos, eu vou dar dois minutos. Dois minutos! Eu vou dar duas minuto. Bom, vocês vão dar uma rueda e não consigo controlar. Eu tenho dois minutos, que aqui Armando você tem dois minutos, que o Simo já vai dar dois minutos. É outro desinformador. O Vasco, a minha papeia primeiro. A minha papeia primeiro. O outro desinformador que saiu do Gervásio, se misto para vir entrar em mim... Deixa a Gervásio. E diz a gente o que não fala. Diz a Gervásio. Diz a Gervásio, previ dizer a Pávara, para mim falar, porque gente não abenu. Gente não abenu. A mim misto falar. Domingo se mandou para ela. Minha irmã, minha amiga, minha parente. Para quem nem faz questão de tentar viajar, não na... no período que pude impedir de viajar. O que é que tem que fazer? Domingo, pai, lá antes, tá? E firma Tessuna Guiné. E usa meios possíveis, porque se... Meios possíveis que tem que usar. Domingo, para qualquer alguém, não. Pai, usa aqui meios possíveis. E resolve esse problema, junto da Autoridade de Guiné-Bissau, para ir poder viajar. Porque possível ali, fácil. Mas... Que coisa de fácil propaganda, de ir ao aeroporto com dintes para viajar, para lá impedir de viajar. Aquilo que tem sentido para a Guiné. E que tem sentido para o próprio Domingos. A nós, que é economista, faz que estabilidade para ele ter na Guiné. Mistura de domingo, na viajar, na viajar, na viajar, e na riba Guiné, ninguém que está adiado, ninguém que é impedido. Mas para que ela seja de uma realidade? Domingo tem que lanter, e firmar na Guiné, e mostrar como a justiça tem que valer pena. Porque a mim lembra um tempo, ele, como primeiro-ministro, que prioriza a justiça. Naquele período, quem que está na justiça é Carmelita Pires. Ele que priorizava a justiça, e que contava justiça com nada. Então, quem que me se justiça, vou estar lá, vou firmar, vou resolver o problema, é impedir de viajar, sim. Porque é que a primeira viaja, mas vai em contra de que custa. Fazer negociação de bastidores, se fosse preciso, vou resolver o problema, uma vez por todas, para que ninguém está na cidade, ou para ouvir a hora, quando a viaja propaca, e tem acumulação de dintes, para acabar na viaja. Porque viajar domingo, tem que ser segredo. Retornar de domingo, se for a Guiné, só tem que ser segredo. Porque ele é líder, que partido que a nós tudo, não juntava nela. Conome, a mim está em sacrificar, cinquenta e sete anos contém. Um parido na PGE, tem que ir lá. Nha papéis, que nha tios no rio. Camiso, é segura pessoal. Não paguei muito mais tudo. Camiso, não paguei muito mais tudo. Camiso, não paguei muito mais tudo. Camiso, não paguei muito mais tudo. 20 segundos para terminar. Minha última consideração, para falar com ele, não luta, não passa boa informação, para gente que não vinha. Não luta, não mostra a gente como ele, é merecei alguma informação. Mão informação, se outro cair próprio na rua, ele desmaia, ou acaba para morrer, para via de fadiga. Ok. Então está aí, Camiso, e não acontece algo, mas o que é necessário para a gente se ter compras. Camiso, estáia, não faça canje. Camiso, estáia, 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 e termina. Está aí, amor, não termina para falar muito mais. Amaro, é um minuto. Força, não tenha coragem, não tem o tempo de não estar, não tem o tempo de viajar. Amaro, com o tempo, não tem o tempo, vou ver. um dia com a farinha conta minha nome é na djangara, que tem um problema minha nome é na porta de farinha eu vou falar assim tudo amica tem dúvida eu tenho conhecimento de lei o que a lei está falando ontem, eu já com domingos de papia e mostra tudo que documentos a boa fala não é bom ter uma expertise na lei de fato, a lei pode ir domingos de viajar para que a minha opinião de domingos de falar de documentos que mostra lei que pode ir para ir viajar não tenho certeza que lá, e cheguei ao porto fazia conta que a gente cheguei ao porto falaram com a camisa, nunca pode viajar qualquer pergunta que ela fazia aquela que o domingos fazia ontem e que a estado que tu e ele e a aeronave que tu e ele marca comandar ela emitir um processo criminal sinal ou judicial contra a companhia amica que ela só não pode falar agora, amica que eu falei no programa ontem com o Vasco vindo a falar com a lei de informa que ela nunca entende e ela comandar um pedidinha para entrar para explicar o Mérida ou linha o Mérida ou linha para ver como é que não falou o desinformal o bem para mim defender o Mérida ou linha exatamente a boca pode a boca pode a boca é pegadou para que ela vim consigo a boca sim a boca é o Alguém e que ela comecei a falar não falou o desinformal o Mérida ou linha porra o Binho informa não, a boca é pegadou para que ela a boca é o Alguém que você me comar tudo nem se eu não cova alguém mal e pediu linha a boca a boca a boca não conseguiu na rede social a boca alguém que está mede põe ali na linha nisso contra boiara boiara segura a mim pedindo desculpa publicamente aquilo é melhor que isso que acontecia comigo que eu acho como fazer com de Alica porque eu vou entendimento de Alica é imediato não papia e isso que vai com o caminho com si e isso que vai com o Míncipe continua a mistério para confronto na rede social tem que homem que homem se chama o nome de Armando Conté Armando Conté tempo bem se lhe pedisse estarei a presença de mim e não tem a mim eu peço o Lívio a entrar para a mídia o Lívio o Lívio bom dia que eu tenho para falar que eu começo a falar obrigado para a primeira vez em entrar no VU Direto muito obrigado agradeço mais uma vez nunca um papel com o outro nunca um conheço mas estou na rede social não peço daqui tudo gente conseguiu outro hoje em dia a minha entra só para aqui que eu vou falar de Armando e que eu como me pegue de filha porque a minha passiva parte Armando está ali para defender sua cabeça ali o tempo é um ponto de vista que você acha que você tem que vim defender Armando porque Armando está presente Armando está presente o tempo como dá linha permitindo que eu vim defender o tempo eu falo para defender Armando nem Gervasi que eu falo bem para defender porque eu entro ontem nasci direto também não vai diretamente eu Ero Atlantique chamada naquele momento Ero Atlantique chamada não é que eles que assumir é falar cliente que não viaja para o que eu podia viajar Então Ero Atlantique não é que uma cita como ali na França para passar no aeroporto para mostrar você a credibilidade eu tenho que falar para quem que falasse como vai falar no que eu viajar mostrar o documento que não mostrou se o que chega e assim que funciona Então se eu Ero Atlantique não tem a capacidade de pedir que alguém que falou tudo e falava no viaja não tem condição de pedir documento que uma vim mostra aqui cliente acaba tendo compromisso com ele então a responsabilidade é também não como não se encorre superior todo de civil porque é a primeira vez que o domingo todo dia e se vir mas só que esta vez o muda jogo e muda jogo e vai para outra via em vez de me ter que vou direitamente vasco vou falar Armando vou bater com Armando Armando falou se eu não contou quem é o Mário se chegou que vou apoiar tempo assim tudo que está na fazer a trucidade agora toca palmo calma vou estar mais diante o livro atrás porque eu penso que vou ter tempo de parar direto porque não faço parte de gente que procede aqui na edição vamos fazer parte de gente que procede aqui na edição ou se não fala a rede social vós que cons vai para todo que para o vídeo para um vídeo não só ou ele não apoia que faça tudo se for ele pode direto ele pode tomar mal mas não manda conté se não toma mal né um de Eu venho na manga de tirar a trinta de peixes aquela cova mal, onde acabo me preocupado. Até na de DOCA, até a DOCA Internacional. Não é de preocupação. DOCA é de você, DOCA é de você, DOCA é de você. Mas eu não assisti. Anda com assisti, com assisti. Não, DOCA não vim, DOCA não vim para assisti. Por quê? Vou assuntar, vou assuntar, vou assuntar. Não vou receber para vir, não sei se é boa gente. Ali Armando Conte, ali Armando Conte. A mim, o que eu te atacar aqui, se tu não para atacar, ir diretamente. Armando Conte se interessa. Está bem, mas. Armando Conte, aliás, Vasco, põe um like. Quando alguém fala dele, irá atacar ou irá coba mal, irá coba. Não, a mim também não vou colocar na vida. Não vou colocar na vida. Então, a mim tem que ir para vir responder na linha ali. Está bem, ok. Não vai nem partir só para o nosso tabanel, não dixe outro. Vou falar com o mar. Se contra Domingos Sibiba, como ele vai viajar. Domingos Sibiba, porquê é a primeira vez que tu viaja? E capulinho Sibiba, porque ele tem um documento, se não é papel de lei. Ele tem um documento que está contando com o mar. É capulinho todo dia ele viaja. Não tem intenção que é homem poderoso que está todo dia ele viaja. Que mar. Se socorro. Og E하�uga o civil. Portanto o excesso de Customer Domingos Sibiba. Exo que ta falando de verdade, agora pode falar com a conta. Não cumpre tanto fra onome se conta a verdade. Um precisa de Blake ke 미국 para contar verdade. Mas uma fugida de outro lado de contar a verdade, de falar com a Banka. Ele e Sibibo que na impõe no tolél no domingo, é possível. Temidade obrigada nem se monta. Espera. SSI STO�� que liga aqui funcionário do Atlantico. Não sei. Ele vẫn pensa em resposta melhor para apontar funcionário do Atlantico. mas agora eu vou te fazer uma coisa que eu vou te suprir não, dentro do péage, essa questão é o Porto, eu falo do Cuma e funcionário do Aero Atlântico, eu vou te ver o vídeo onde o funcionário do Aero Atlântico eu vou te ver o vídeo que eu vou te ver Vasco, Vasco, vídeo que eu não vou te ver e que câmera que eu estou programado instalar na visão o pessoal, se eu fizer uma pessoa que estou digitando, eu vou te ver né, você acaba de ver o Seveu Graz. Han! O Bini, o Bini, o Bini é presidente, mas é fora. O Bini vai para a minha casa e para a minha Sunti de onde? Vasco, o Dr. Jorge Nanki para a minha Sunti de onde? Onde é o Jorge Nanki? Jorge Nanki está na minha pilulinha, a manga de astro. Jorge Nanki está na minha... Tudo que eu tenho para a minha Sunti de república, fora de mim. Vasco, Vasco, tem vídeo onde acaba o próprio, como é o presidente. Cuidado, eu te mando esse presidente. A minha apoiada, 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 não tem direito, não tem legitimidade, agora, a minha, que na minha programa, que na minha programa, na minha segunda, na minha querida perfil falso, na minha cobra, presidente da república, acabou de confundir, a minha nunca terá perfil falso, vai atacar com alguém, então vai atacar, que na minha cara limpa, está armando o conteúdo, olha no papel de boli, nunca vai ganhar um perfil falso, mas não mandou mensagem na privada, não, ou que na minha cara limpa, Então, a minha irmã não é responsabilidade, mas não, não tem provas contra a paz, homem tem para ser assim, nisso não vai preso, vai preso com consciência, que vai para a segunda, e para a casa, a gente vai investigar, não, que a minha cara limpa, a minha cara limpa, a minha busca, eu prefiro falso, uma outra, não. Ótimo, então, pediu-te a opinião, a minha opinião, o que eu livo, não falei a verdade, agora, quando eu cheguei ao aeroporto, alguém falou como eu posso embarcar, acabou e livre, domingos, tendo todo o documento, o procurador-geral da república, o ministro do interior, como assim que eu lembro aqui, aquilo é tudo, se não é como, ninguém pode tu ir viajar, e cheguei ao aeroporto, é falar com uma lei, falar como eu posso, e fala nem de lei, ninguém pode mostrar que lei, então, e tem puta responsabilidade a funcionário, custa muito diante, se, se, do dia que, um, ouve domingo, os senhores, para ir a conceder advogados, falar com uma, é na mitestade de Guiné, na tribunal, internacional, de África, sobre direitos humanos, essa coisa que ele fazia, mas já tarda, e caos, e depois, estado de Guiné, tem que se vir com uma, eles, e cá, amigo, do tribunal, é pílula, é pílula, é pílula, é pílula, é pílula, é pílula, armando, pílula, armando, pílula, lê, a voz, para falar de justiça, esquece, porque a voz, que queria todo o retrocesso do país, é cam Canadian, de cama de pedra, assim, não está falando de justiça, e, por devia ter algum tempo na live, vou pedir-me a pedir-me a pedir-me a pedir-me a pedir, é um bom dia. Obrigado, Vasco, obrigado, Robi, muito obrigado. E, doutor George Nac, quer com mais ninguém falar, quer com mais um sábado sobre, assunto que aconteceu ontem no aeroporto de Guiné. Bom dia, obrigado por convite, e para o biais, que não é para o biais, meu irmão. Mas e assim, o que é que acontece em um país suma de nós? Para mim é uma vergonha, em primeiríssimo lugar. E está mostrando como a fraqueza de próprio Sissoko está na evidência, está na acordada de coisas medíocas. Assunto de aeroporto, assunto de aeroporto. E tem tudo a ver, tem tudo a ver. Assunto de aeroporto, tudo bem. Mas todo um cidadão viajando, ele tem o documento do próprio Procurador-Geral da República. E da mostra como é que tem nada a prova de justiça. Por favor, para mim, se contra a nós seguintes que miste um país civilizado, na lei que não tem que basear. E que é na ordem superior, mas é que faz parte de sociedades medievais. Sociedades medievais que estão tendo comportamento, sou o rei, a mim que está mandando. Portanto, na parte que um homem armando, na papia, que tal, senhor de camisa, já não, por favor, acabou falando de gente como chega de trabalhar na justiça. Esse é que é a corda de justiça. Não pare, é a corda de brincadeira. Dinei, são libertados na base de sangue. Na base de sangue. Nunca pude transformar que país num pântano autêntico. É escapou de cedo. O primeiro é que, o comandante fala sempre, não repeti-lhe, o pior assassinato do Amílcar Cabral é o estado atual. E, portanto, de seu nível 10, todo um cidadão pode ter documento de Procuradoria Geral da República de Cuma e que não tem nada a prova de justiça de Cuma e cometer algum delito. Que é aquele tipo de vieja para além do mais. Porque o comandante, o domingo na vieja, que tem que surgir, é a corda de Guzalê. E, por isso, eu vou explicar para vocês mais ou menos, e não ser rápido. Algumas falam no sistema judicial de um país. Ministério Público, para a gente entender que é o trabalho do Ministério Público numa república. Ministério Público e que órgão que, por exemplo, se alguém faz mal, Vasco, o poderá queixa. Ok. Ou que alguém faz mal a um estado. Quem que está defendendo o estado? O Ministério Público. Que é o que trabalho do Ministério Público. O Ministério Público que está defendendo o estado. Exatamente, o Ministério Público, mas na crimes públicos, portanto, antes de notificar qualquer cidadão, o que nós falamos desse, nós falamos no estado de direito. Ok. Estado de direito isso significa o quê? Isso significa o que tem presidente, e que tem primeiro-ministro, e que tem ninguém que tenha poder absoluto na mão. Poder estar na lei. comandar a mim cidadão comum por queixa de presidente da república papel de que? não está em um estado de direito portanto, estado de direito mas doutor a boa não papel ele já está no nosso trabalho contraditório porque dentro do país, sem falar do comando é o Atlântico que hoje, domingo, se mais para viajar doutor, para falar do comando, não é que é o Atlântico não está no contraditório na boa opinião, é o Atlântico que hoje, domingo, se mais para viajar ou está no estado de Guiné é que precisa é que precisa alguém vai universidade de Sorbonne ou Arbor para poder chegar à conclusão de Cuba quem que, para lendo mais é o Atlântico que tem que personalidade jurídica de todo um cidadão de uma república viajar quem que tu disse que o senhor chegou para ir a viajar e que, não, não, não para lendo mais se contra o Atlântico faz aquilo se domingos avança com o processo a nível internacional o Atlântico não é obrigado a revelar como é que o Atlântico pode ter coragem ou elementos jurídicos para todo um cliente que compra bilhete na sua companhia esse é contraditório não pode ser portanto quem que tu de domingos viaja e quer ninguém e se socorrer pode dar então Lidia Lidia e a boa fala e se socorrer dentro do pé a gente se fala com o Ero Atlântico porque o que é que manda é direto o que é que manda e surge e para ver a ideia porque um homem magra de desinformação ele fala Ero Atlântico a nossa vida com o Ero Atlântico que tem competência claro de tudo de nenhum cidadão viajar não se pediu com o Ero Atlântico é que me contei bem e claro mas uma gente me vai estar defendendo o Mingo Simões Pereira gente me vai ser defendendo a verdade eles entendem que me desinforma é que manda te chamar Armando com o Ero Atlântico para mim por quê por quê e quando eu viajo eu como funcionário de Ero Atlântico que é que não tem para fazer ele tirar muitos cartões de embarque desejar para comprar bilhete de avião e você também pode desde a compra bilhete de avião agora tem que ter competência de viajar e serviço de migração que está lá eles que têm para contar olha doutor pode viajar por é motivo é motivo por quê eles que podem fazer que ele e que a mim e que a mim faze o recheque é que não acontece com o Ero Atlântico se eles são mistur em puta responsabilidade na Ero Atlântico é por fácil a vontade mas que ela tem nenhum tipo de competência de impedir ninguém de impedir de ninguém viajar a minha acha de uma fala de Ero Atlântico e era para tirar cartão de embarque de passageiro porque desde aquela compra bilhete de avião essa ele abre aqui contrato de uma que ela teria esse lugar garantido e aqui que ela chega no aeroporto que ela quer ir fazer e tira cartão de embarque mais nada no resto eles não tem nada a ver o que que é assumir mas Vasco Vasco se o rigoroso no pensamento em termos gerais se qualquer alguém ser rigoroso no pensamento eu não entendi como um alguém suma domingos para estudir o viés dentro na leis internacionais só um exemplo na leis internacionais uma ou uma embaixada de qualquer país em um determinado país imagina a embaixada de Guinéu e Saúlina a Portugal Portugal que pode prender embaixador guineense dentro de essa embaixada portanto leis de a atlantique que pode obrigar um estado um cidadão com passaporte peso de passaporte e tamanho de país e a nível internacional todo país igual portanto vou descartar essa ideia na garantir a minha diplomacia constuda vou descartar essa ideia de como a atlantique tudo de domingo viaja isso não existe em lado nenhum tratado de convenção internacional isso existe como embaixada representa peso de país ninguém pode prender um embaixador excepto no crime de sangue flagrante de delito no momento de proteger ok a partir da convenção de viena que alguém tem que responder imunidade desaparece ou estado pode declarar como pessoa não grata mas esse caso para entender como eu atlantique pode um cidadão com passaporte de um determinado país ainda mais essa hipótese que irpeje se tem para tirar na cabeça exatamente exatamente essa hipótese que eles tiram na cabeça e que era atlantique tu e eles viajar exatamente agora agora uma coisa que é certa minha opinião uma coisa que é certa se Humaro Humaro se ele gosta de verdade ou está falando como ele musulmano ou alguma coisa assim do género a mim pode ter certeza de Kuma isso tem nada a ver com a capacidade de inferioridade de Sissoko é abismal meu irmão problema de Sissoko per essa distância não porque você não mencionou o nome de Sissoko porque Assunti que era Sissoko Assunti era que acontecia onde não mas não mas que influência que Sissoko tem sobre atlantique e qual é são influências de Sissoko sobre aeronave nada não problema de Sissoko é que nem momento poder estar concentrado na Simão mas doutor a boa de realmente Obrigado.